Música O povo veio até a cidade de Potiretama, a 275 km de Fortaleza, para saber por que esse município foi o que deu a maior porcentagem de votos a presidente Dilma Rousseff em 2014. Foram 92% dos votos. Será que diante de toda essa crise política, o PT ainda tem maioria nessa cidade? Música Dos senhores, quem votou na presidente Dilma em 2014? Eu também votei. E se a eleição fosse hoje, em 2016, quem ainda votaria? Votar! Ela teve quase 80% da votação, ou mais, e é que ela é muito bem votada. O município aqui era muito carente de água e hoje a gente tem uma barragem que foi feita no mandato dela. Hoje, quase todo mundo tem como chegar num banco, fazer um crédito amigo, um empréstimo, comprar sua motinha, seu transporte. Se dependesse de mim, eu vejo, eu assisto aquilo e dependesse de mim, isso aí não estava nem existindo. Se fosse hoje, eu votaria? Não, eu voto. Desde que eu me entendo por gente, que eu já acompanhava meu pai defendendo e votando no PT, desde que o Lula preitiou as campanhas, né? Que ele vinha, perdia e ele dizia, votei e voto de novo. Tantas vezes ele se candidata, como eu voto nele, votou e assim a gente vem, porque foi o único que a gente viu que deu mais uma oportunidade ao povo carente. Que a gente sabe que essas manifestações que aí se encontram na rua, a grande maioria é alguém por trás, que estão querendo o que os outros estão botando. Se o povo botou ela pelo voto, pois deixa que o povo tire ela no voto, no tempo certo. Começou por onde? Começou pela Dilma, pelo PT, não vem lá? De cima, vem descendo há anos, né? E a gente sabe que há anos vem acontecendo, há anos, aí vem... E se ela quisesse esconder, eles não tinham começado puxando antes, né? Já vem puxando, vem chegando. E se eles devem, que eles paguem, né? Que eles devem, que eles paguem. Agora que deixa chegar o tempo dela. Porque é ruim, mas não é tão ruim o quanto ruim a gente já viveu e pode viver daqui pra frente. Porque os lobos que estão por trás são bem ferozes. A gente sabe. As últimas duas eleições eu votei no plano de governo do PSDB. Eu acho que deve acontecer, o impeachment deve acontecer, pra que haja uma renovação, pra que haja uma renovação de esperança, de mudança, de melhoria. Porque o país está num momento muito difícil e a tendência, se continuar do jeito que vai, é de piorar. Porque o cenário político, de um modo geral, está todo defasado, está desacreditado. E eu acho que precisa haver essa mudança, pra que renova a esperança das pessoas de haver uma mudança pra melhor. Eu tô acompanhando, né? Porque quem não acompanha, porque quando eu ligo a televisão já é falando, é Lula, é Dilma, é Lula, é Dilma. Mas as pessoas conscientes, né? É Lula, é Dilma, são por eles porque sabem que essa história dessa sair Lula, é impeachment, isso é golpe. Porque se sair, quem é que vai ficar? Se tirar o Lula, tirar a Dilma, quem é que vai assumir? Se são eles mesmo que estão perseguindo atrás de tirar. Pode Lula candidatar, às vezes eu voto é nele, que eu não vou votar nesses ladrão, porque ladrão por ladrão, eles também foram quem começaram, é como a Dilma disse. Porque os ladrão é tudo, na época deles lá, era tudo debaixo do tapete, né? E quando o PT entrou, foi quando descobriu onde prendeu o juiz, onde deu a oportunidade de prender ladrão mesmo, dentro do PT mesmo que tem, que tá vendo que tem, mas que estão prendendo. Em Fortaleza, o povo veio até o bairro Conjunto Ceará, que integra a zona eleitoral que deu a maior porcentagem de votos a presidente Dilma Rousseff em 2014 aqui na capital. Dois anos depois, será que o PT ainda tem a preferência dos eleitores aqui? Quem em 2014 votou na Dilma? Pode levantar a outra para ter uma ideia? Em 2014, eu voltei só para a Dilma mesmo. Eu tinha vontade de votar em alguém, né? Eu sempre disse que nunca mais ia votar em ninguém, né? Porque cada dia que entra uma pessoa, faz nenhuma promessa, mas cumprir mesmo, né? A gente vê que é totalmente diferente, né? Então a Dilma, ela entrou lá com uns propósitos bons, né? Ela entrou com um propósito bom de ajudar os trabalhadores, né? Mas de bem para o fim, a gente viu que foi totalmente diferente, né? Mas aí agora, se fosse para voltar hoje, eu não estava hoje, né? Nós, uns escândalos que a gente vê que está acontecendo, né? A gente vê que os escândalos estão grandes, né? E a gente tem uma, a gente quer uma melhora. Por causa da minha mãe, que ela sempre voltava no Lula, né? Aí ele saiu e deixou a Dilma. Aí ele ficou pedindo um voto para a Dilma. Aí eu caí nessa bobagem de votar na Dilma. Mas nesse ano aqui, eu não voto mais nela, não. Eu não voto mais no PT, de jeito nenhum, porque foi descoberto essa corrupção enorme, esse roubo imenso. Então eu não voto mais, eu não acredito. Eu sempre fui um eleitor do PT, mas aí me decepcionou muito. E eu acho que não votaria mais no PT. Não sei se eu ia escolher certo um outro candidato, mas de um outro partido, mas eu não votaria no PT agora, no momento. Votaria. Porque ela é uma mulher de fibra, ela é uma mulher guerreira, ela é uma mulher educada, é uma mulher que o pessoal desrespeita da maneira mais bárbara possível, como a gente vê aí nas redes sociais, e ela não responde a insultos. Ela faz o que é certo e o que ela pode fazer, o que está ao alcance dela. E tudo que ela pode fazer em prol dos pobres, ela faz. Nessa gestão dela, foi a gestão que mais os pobres receberam a minha casa, a minha vida. Foi na gestão dela. Desde que eu voto, eu sempre votei no PT. Eu não sei. Talvez eu não votasse. Eu ainda tenho dúvidas, né? Eu preciso que venha um candidato que mostre realmente projetos melhores para que eu possa decidir. Eu preciso que venha um candidato que mostre a minha casa,